Na chamada capital do ovo brasileira, milhões de animais são explorados todos os dias pela indústria de ovos. Aqui, estima-se que 80 mil galinhas vivam confinadas a cada quilômetro quadrado. Essa é a maior densidade de aves do país. Juntas, essas galinhas botam um total de 13 milhões e meio de ovos por dia. Isso equivale a mais de 150 ovos por segundo. Por trás desses números, existe uma realidade que a indústria de ovos não mostra. Confinadas em gaiolas minúsculas, cada galinha passa a maior parte de sua vida em um espaço menor que uma folha de papel A4, sem poder esticar as asas e expressar seus comportamentos naturais. Durante os meses mais quentes do ano, a temperatura no interior dos galpões torna-se tão elevada que muitas aves morrem pelo excesso de calor corporal. Só em 2020, uma onda de calor matou mais de um milhão de galinhas em grandes de ovos em bastos. Nossos investigadores encontraram aves presas no aramado das gaiolas e incapazes de alcançar água e alimento. Algumas delas são forçadas a dividir o pouco espaço que tem em corpos de outras galinhas mortas e em decomposição. Superlotação, estresse e condições precárias de higiene. Essa é a fórmula perfeita para o aparecimento de doenças, como a gripe aviária, que pode infectar humanos e até levar à morte. Se um vírus altamente transmissível, como o da gripe aviária, entrasse em contato com esses animais, ele poderia dizimar toda a população de galinhas de uma granja. Com apenas alguns minutos do seu dia, você pode fazer a diferença na vida das galinhas exploradas pela indústria de ovos. Acesse a página Heróis pelos Animais para saber mais. Acesse a página Heróis pelos Animais para saber mais. Acesse a página Heróis pelos Animais para saber mais. Acesse a página Heróis pelos Animais para saber mais. Acesse a página Heróis pelos Animais para saber mais. Acesse a página Heróis pelos Animais para saber mais. Obrigado.